Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de servir, agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez, agradecendo a Deus pelo dom da vida, tanto no sentido da imortalidade do Espírito, quanto da encarnação também, que é uma oportunidade bendita de servir, vamos respirar de forma profunda, pausada, vamos nos conectando com os espíritos amigos, aqueles que sentirem a aproximação dos necessitados faz parte do exercício mediúnico, suportar firmemente essa pressão, seja de um espírito mais maldoso, ou até de um irmãozinho que não tem tanta maldade, mas que também se aproxima, buscando ajuda, vamos pedir pela mãe da Natália, que ela está pedindo a nossa ajuda, aqui no chat, vamos pedir que os espíritos amigos envolvam a mãe dela nesse momento, Dona Idália Leite de Figueiredo, Natália, mentaliza ela agora, que todo o grupo está vibrando por você e por ela, e você vai direcionar as energias para ela, tá? Vamos pedir que ela seja envolvida, abençoada, vamos pedir pela irmã do Carlos também, que nos procurou no Facebook, precisando conversar, e a gente espera ter podido ser útil, e que cada um de nós, nesse instante, mentalize aqueles que sabem que estão necessitados. Vamos louvar a Jesus por poder ajudar, mesmo que seja de uma forma singela, com uma prece, com uma vibração, nós sabemos que já vai ser útil. Amigo Jesus, sem palavras para agradecer, mais uma oportunidade de estarmos aqui, que a Tua paz nos envolva, Senhor, através da espiritualidade amiga que se faz presente, que nós possamos estar sintonizados com eles, fazendo o estudo da melhor forma possível, sempre simples, objetivo, visando ajudar, nunca visando aparecer, nunca visando fazer o nome desse ou daquele, porque o que precisa ficar em evidência aqui não é o expositor, é o conhecimento espírita, e o nosso objetivo é facilitar o entendimento, para que nós possamos, pelo entendimento, renovar a nós mesmos. Com a permissão da equipe Portal de Luz, nunca me abandona, e eu agradeço a eles, com a permissão dos Espíritos que tutelam todos os estudos online da rede Amigo Espírita, nós iniciamos mais um encontro para estudo da mediunidade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. vamos ao trabalho, pedindo desculpas por semana passada, um imprevisto daqueles bem marcantes aconteceu, a desencarnação de um menino de 19 para 20 anos, num acidente de caminhão, foi criado com a gente aqui, praticamente minha mãe ajudou a criar, então foi extremamente triste, traumatizante, mas rogamos a Deus que ele tenha sido envolvido pela espiritualidade, que a mãe e a família sejam todos consolados, entendam que a missão ou a tarefa foi cumprida da melhor forma possível. Retornando ao estudo dessa obra, estudando a mediunidade, no estudo do dia 14, dois sábados atrás, nós estudamos, comentamos, um diagrama, porque o Peralva chega a dizer, na introdução do livro, que quando ele ia fazer as exposições dele, na Casa Espírita, ele trabalhava com diagramas, e o livro surgiu desses diagramas, ele falou sobre a obsessão, no sentido da sua definição, definição do Peralva, ação pela qual espíritos inferiores influenciam maleficamente os encarnados, e aqui, nesse trechinho, eu me lembro de ter trazido para a gente a definição de Kardec, no capítulo 23, de O Livro dos Médiuns, quando o codificador nos diz que a obsessão é a ação perdão, é o domínio que certos espíritos logram a ter sobre outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, porque nós não podemos esquecer que não existe apenas a obsessão no sentido que nós estamos acostumados, nós espíritas estamos acostumados a lidar com a obsessão de um desencarnado para um encarnado, mas pode acontecer de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, quando nós não deixamos que eles se desliguem das situações pelas quais passavam, das situações que eles viviam enquanto encarnados, nós ficamos pressionando, não querendo que eles se desprendam, ligados mentalmente, muitas vezes atrapalhamos esses irmãos. O Peral falou também em causas habituais, vingança, desejo do mal, orgulho do falso saber, leviandade, prevenções religiosas, paixões e etc. Nós até comentamos que didaticamente nós podemos estar dividindo a obsessão, as causas da obsessão de duas formas, isso aqui é didático, vocês não vão achar em nenhum livro, é apenas uma maneira de organizarmos os pensamentos. nós temos a obsessão por vingança, aqueles espíritos a quem ofendemos em encarnações passadas e podemos ter também a obsessão no sentido da tendência, sem necessariamente haver uma vingança. Eu até gosto de citar o exemplo de pessoas que gostam do uso do álcool. É óbvio que o desencarnado que gosta de álcool vai se aproximar dessa pessoa, assim como o cigarro, a droga, a prática do sexo, a maledicência, enfim, eu estou apenas usando o álcool como um dos exemplos, mas qualquer que seja a nossa imperfeição, espíritos nessa sintonia vão se aproximar. Mas eu gosto de me apegar ao exemplo do álcool que fica mais fácil para todos nós entendermos. O espírito que gosta de álcool, ele se aproxima do que também gosta de álcool e encarnado, sem que haja, nesse caso, uma vingança ou uma ligação reencarnatória entre esses dois espíritos. Então nós não podemos achar que toda obsessão ela tem um fundo reencarnatório. Existem reencarnações que são apenas aproximação porque o desencarnado tem a mesma tendência que o encarnado. Peralva nos trouxe na terceira chave desse diagrama a obsessão simples que é a ação eventual de espíritos sobre encarnados. Kardec chega a dizer no livro dos médiuns que no caso da obsessão simples o médium ou o obsedado médium ou não tem consciência da obsessão. Ele tem consciência da pressão que ele está sofrendo então ele tenta se proteger. Ele tenta viciar. Ele tenta se vigiar. Como Peralva nos diz sobre a ação eventual de espíritos sobre os encarnados juntando com o que Kardec nos diz no capítulo 23 do livro dos médiuns nós podemos dizer tranquilamente que a obsessão simples ela é uma pressão mas enquanto o obsedado estiver vigilante vibratoriamente ele está protegido. Esses espíritos ficam esperando a nossa queda. Esses espíritos ficam esperando os nossos escorregões. Quando a gente escorrega quando a gente cai vibratoriamente permitimos a sua aproximação. Essa é a obsessão simples. A fascinação vai ser comentada no trecho de hoje que nós vamos começar daqui a pouquinho. Peralva nos disse também há duas semanas atrás que não nos deteremos por enquanto no problema da fascinação. Lá atrás ele não quis falar. Ele vai aprofundar um pouquinho agora porque eu andei lendo aqui o trecho que seria estudado hoje. situado logicamente como ponto de partida da maioria das obsessões o que faremos mais adiante em capítulo próprio. Então ele vai tocar na obsessão na sua forma de fascinação. Está lá no livro dos médiuns no capítulo 23 as três formas principais de obsessão. Obsessão simples a fascinação e a subjugação. Então mais à frente ele vai entrar com mais propriedade ele vai entrar com mais profundidade na fascinação. Ele vai apenas tocar no assunto agora e nós vamos tentar esmiuçar o máximo para que vocês conosco consigam juntos todos nós construir o conhecimento. O Sindival está falando que o som sumiu gente. Tem som na sala? Me ajuda aí por favor. Enquanto os amigos respondem eu vou continuar o estudo. na verdade nós vamos agora entrar no trecho de hoje do nosso encontro para estudo da mediunidade. Diz-nos Martins Peralva que repetiremos apenas a indicação gráfica o diagrama que foi citado pelo Peralva há um ou dois encontros atrás. fascinação é a influência sutil pertinaz traiçoeira e quase imperceptível que espíritos vingativos exercem sobre indivíduo objeto de suas vinditas. Vamos comentar quando Peralva nos diz que a fascinação é a influência sutil sutil porque nós temos que pensar muito nesse termo sutil porque antigamente a obsessão era escancarada por falta de prevenção por falta de vigilância por desconhecimento das vítimas de obsessão e nossa também enquanto dirigentes de casa espírita enquanto dirigentes de grupo de estudos enfim por falta de conhecimento antigamente a obsessão ela era escancarada por invigilância por não sabermos lidar com as situações o desencarnado virava para sua vítima e falava olha pula debaixo daquele caminhão ali que está passando e muitas vezes a vítima pulava porque ela não sabia com quem ela estava lidando ela estava em conflito o desencarnado fazendo aquela pressão mental ele não sabia com quem ele estava lidando em conflito com ele mesmo com os valores dele porque nós temos valores e os desencarnados de baixo padrão vibratório jogam o contrário na nossa cabeça e aí começa o conflito claro há também uma falha nossa porque nós não podemos achar que todos os nossos valores estão 100% corretos mas aí começa esse conflito quando o conflito chegava ao ápice chegava ao máximo o desencarnado obsessor virava para o seu para a sua vítima para o seu obsedado e falava olha você está no sétimo andar de um prédio pula e o desencarnado e a vítima desculpem pulava ele não sabia com quem ele estava lidando quando o peralva nos fala que a fascinação é a influência sutil e pertinaz nós precisamos entender gente definitivamente um conceito as técnicas de obsessão mudaram muito antigamente era escancarado hoje ninguém mais é bobo nesse sentido então os desencarnados até para isso eles estão melhorando a técnica e a forma de pressão hoje a pressão é diferente não tem mais pula do prédio pula debaixo de um caminhão toma veneno se enforca hoje não tem mais isso hoje eles vão nos pressionando aos pouquinhos hoje eles vão falando assim para a gente beba fume se estresse coma em excesso nós precisamos entender isso a técnica de obsessão mudou completamente hoje a coisa é muito mais leve muito mais sutil justamente para que quando a gente cair em si já perdemos o controle então hoje é sutil hoje desencarnado tenta nos estressar porque quando eu me estresso meu padrão vibratório cai aí eles fazem o que querem hoje eles jogam na nossa mente que o fulano não gosta da gente ou então se a gente já sabe que há um problema entre mim e uma outra pessoa eles começam a jogar assim ele vai te prejudicar ele vai te atrapalhar nos teus interesses tudo isso para que eu entre em conflito com a pessoa e aqui e aqui nós poderíamos estar entrando não sei se o perau vai citar eu acredito que vá na auto obsessão da pessoa da pessoa que obsede a si mesmo a pessoa fascinada por si mesma é a auto obsessão nós vamos discutir isso um pouco mais à frente é o Gilmar está perguntando para a gente aqui no chat teria Jesus sofrido um tipo de sugestão dessa na versão de que satanás o tentara não aí tem símbolo Gilmar porque Kardec chega a dizer na codificação que tudo que é perfeito não precisa ser tentado nem testado e não sofre pressão um espírito desse não conseguiria nem se aproximar de Jesus aqueles de vibração caída mas mais leve menos caída só de se aproximarem de Jesus eles se curavam sentindo o amor que aquela criatura tem por nós os mais endurecidos chegaram perto dele Jesus vibrou amor mas eu acredito que o coração seja tão inacessível ao amor que eles não se curaram mas ninguém tenta um espírito do nível de Jesus a tentação no deserto é um símbolo vou deixar um pontinho para reflexão o povo hebreu peregrinou por 40 anos no deserto Jesus ficou 40 dias no deserto a primeira tentação do povo hebreu foi com comida foi o maná que caía dos céus e eles não podiam pegar mais do que o necessário senão o maná desaparecia a primeira tentação de Jesus foi referente à alimentação quando Satanás teria dito a ele pede que essas pedras se transformem em pão só que o povo hebreu caiu Jesus não caiu então tem um símbolo bonito por trás dizendo o seguinte tudo que o povo hebreu errou Jesus acertou então a tentação de Jesus no deserto tem esse símbolo tem essa conotação por isso que a proporcionalidade bate 40 anos o povo hebreu 40 dias Jesus Jesus resistiu a uma tentação que o povo hebreu não conseguiu resistir é como se ele fosse para aquele povo o exemplo por isso que Paulo trabalha nas suas cartas Gilmar e aqui eu estou entrando no estudo do evangelho gente sei que não é hora para isso mas não custa a gente esclarecer Paulo trabalha nas suas cartas o tempo todo dizendo que tudo que o povo hebreu que é o irmão mais velho da humanidade da terra em termos religiosos falhou Jesus sendo hebreu veio e corrigiu e deu o exemplo correto mas está nesse sentido tem um símbolo a gente não pode levar isso ao pé da letra um espírito do nível de Jesus não pode ser tentado ok Peralva nos diz também se o encarnado faculta o acesso do espírito ao seu psiquismo ele se irá infiltrando lentamente muita atenção nisso aqui olha porque que é sutil porque nós damos permissão para esses espíritos adentrarem nosso mundo mental e a penetração é lenta porque hoje a gente não é mais bobo todo mundo aqui se tiver bem e de repente tiver uma queda vibratória vai perceber na hora e mesmo que a gente não saiba o que está acontecendo se essa queda foi minha se alguém se aproximou mas o fato é que se a minha vibração cai eu percebo na hora e todo mundo aqui percebe então quando Peralva nos diz se o encarnado faculta o acesso do espírito ao seu psiquismo olha que interessante nós precisamos ver isso assim entender isso de forma clara e definitiva gente o desencarnado só entra no nosso mundo mental se nós deixarmos o problema ou o grande problema dos processos obsessivos são os nossos complexos de culpa aquilo onde psiquicamente nós damos brecha para espíritos adentrarem o nosso mundo mental se não houver brecha ninguém participa ninguém influencia ninguém adentra o nosso mundo mental realizando um trabalho subterrâneo escondido de hipnotização mental e é uma forma de hipnose mesmo aqui eu vou fazer uma marquinha e a gente vai voltar para esse ponto porque tem participações dos amigos aqui no chat me dá um minutinho deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para cima Gilmar complementa né então então considerando Jesus se realmente acreditarmos que ele nos protege e se realmente houver sintonia é exatamente o que você está dizendo se a gente acreditar verdadeiramente no amor que Jesus tem por nós e fizermos a nossa parte bem feita tudo vai funcionar Emmanuel chega a dizer em um dos seus livros e é que está o problema de quem lê demais a gente acaba não percebendo onde foi que leu às vezes você não anota enfim me perdoem mas Emmanuel chega a dizer que se nós tivermos fé verdadeira em dois pontos dois a imortalidade do espírito e o amor de Deus por nós os nossos problemas se encaminham para a solução de forma até rápida o problema é que nós não temos fé verdadeira ainda estamos trabalhando para isso porque aí é só a gente pensar o seguinte se nós confiássemos verdadeiramente em Deus na imortalidade do espírito que motivo teríamos para temer para ter medo nenhum então é bem o que o Gilmar falou mesmo quando eu confiar em Jesus e fizer a minha parte nenhum espírito se aproxima nós vamos ter paz assim por toda a nossa imortalidade mas é um processo ele vai acontecendo nós vamos construindo aos poucos essa fé que nós não temos ainda mas estamos trabalhando para isso aí Rivaine lá de Jales está chegando a época de obsedar vocês já já eu estou entre aspas baixando aí entendo André que espíritos perfeitos não caem em tentação eu vou só complementar o teu raciocínio Rivaine não é que eles não caiam em tentação eles nem são testados eles nem são tentados porque um espírito tentador jamais se aproxima de um espírito da sublimidade de Jesus se ele tentar se aproximar ele vai ser curado então eles não se aproximam muitas vezes porque eles não querem cura aqui nós poderíamos refletir em cima da pergunta da Rivaine mas com todos os amigos que estão na sala nas rádios no seguinte sentido vamos pensar Jesus curou um cego está no evangelho mas quando o cego se aproxima dele Jesus vira para o cego e diz assim que queres que eu te faça parece uma pergunta sem nexo se o cara é cego ele quer enxergar então no sentido espiritual nós vamos refletir o seguinte bem rapidamente para não fugir do tema será que todo cego quer enxergar? porque a cegueira espiritual gente agrada muita gente espíritos mais atrasados eles sabem que tem que mudar os líderes do mal os líderes de gangue nós não podemos pensar que esses espíritos são ignorantes eles são extremamente inteligentes Hermínio Miranda chega a dizer no diálogo com as sombras que esses espíritos sabem da necessidade de mudar é uma fuga eles fogem das suas responsabilidades então ninguém pode pretestar ninguém pode alegar ignorância a gente sabe que tem que mudar olha como que a conversa desdobra a gente poderia refletir aqui um tempão é que a gente não pode sair muito do livro que é o objeto do nosso estudo então muitos espíritos não se aproximam de Jesus não se aproximavam quando ele esteve encarnado não se aproximam do evangelho hoje porque eles vão ter que olhar para dentro deles e admitir que eles estão errados a gente fala muito isso para os obsessores quando eles se manifestam em reunião mediúnica para de fugir olha para dentro de você Jesus sugeriu que aquele que não tivesse pecado ou aquele que não estiver em pecado atire a primeira pedra mas é uma fuga tanto que o Hermínio fala nesse livro extraordinário que é o diálogo com as sombras e quando o espírito começa a ter sono ele se manifesta ele se desbraveja de repente ele começa a abrir a boca pode ser o apaziguamento da espiritualidade impondo as mãos melhorando a energia então aquela sonolência pode ser isso mas pode ser também um processo inconsciente de fuga porque é melhor dormir do que ouvir a verdade na cabeça deles então a gente precisa pensar em cima disso muitas vezes o desencarnado quando ele está começando a se arrepender ele fala assim eu quero ir embora ele quer se desligar da médium é um processo de fuga ele não quer admitir que ele está sofrendo por culpa dele porque o desencarnado porque a pessoa nos ofende ela criou uma dívida para ela perante a lei de Deus se eu perdoar eu estou livre se eu me mantiver 200, 500, mil anos remoendo a agressão quem não se libertou fui eu mesmo então muitas vezes você fala para um desencarnado faz mil anos que o fulano ou a fulana me ofendeu e a gente tem que falar faz mil anos que você está sofrendo por culpa sua ah, mas por que a culpa é minha se me ofenderam se me agrediram porque você não abre mão da vingança se você tivesse aberto mão da vingança você estaria em paz e quem te ofendeu teria uma dívida usando o termo fácil de entender teria uma dívida para resgatar da mesma forma então o problema não é nos ofenderem o problema é a forma da gente lidar com a ofensa que nos fazem então olha como que a pergunta que a Rivani nos fez desdobrou a gente poderia abordar de várias formas vamos lá ver se tem mais participações aqui o Sindival participa também dizendo que nós temos que nos capacitar para o entendimento que o Cristo nos ensina com certeza porque é o evangelho que nos liberta é o entendimento e a prática do evangelho que vai nos libertar e poderíamos dizer está nos libertando e aqui eu poderia entrar né Sindival é que você falou dessa capacitação para o entendimento do Cristo eu poderia enveredar pela necessidade de melhorarmos de capacitarmos de prepararmos treinarmos o trabalhador espírita que nós temos mania de dizer que porque eu vou a casa espírita trabalhar de forma não remunerada né eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero na verdade o fato de sermos não remunerados não quer dizer que a gente tem que prestar um serviço meia boca a gente precisa capacitar a gente precisa conscientizar o trabalhador de espírito é que mesmo que não haja uma recompensa no plano físico o trabalho tem que ser bem bem feito porque às vezes é difícil fazer os espíritas entenderem nós como trabalhadores de casa espírita de grupo de estudos online ou na casa nós prestamos um serviço e precisamos prestar um serviço de qualidade deixa eu ver a pergunta que o Rangel fez pra gente aqui deixa eu ver se eu acho ela ele está perguntando sobre o endemoniado gadareno de gadara se ele conseguiu se aproximar de Jesus sim porque era necessitado nós temos que entender o seguinte ninguém se aproxima de Jesus para tentá-lo mas o necessitado é o primeiro que se aproxima de Jesus porque ele disse que os sãos não precisam de médico quem precisa de médico são os doentes então no caso na passagem Rangel do endemoniado gadareno de gadara nós temos que pensar que Jesus não foi tentado ele foi convidado a ajudar vamos lá ver se tem mais alguma pergunta o Arnaldo Oliveira falando sobre ação e reação aproximação e a conquista do obsessor do espírito mais endurecido pelo amor muito bom Arnaldo esteve aqui em casa essa semana né Arnaldo sempre um prazer te ver um prazer te dar um abraço Gilmar falando sobre fascinação ocorre um fascínio recíproco assim como convencer o obsediado ou obsedado a vítima né de que ele está enganado muitas vezes Gilmar aliás geralmente a gente não consegue porque os estudiosos de obsessão falam pra gente o seguinte como no caso da fascinação a vítima perde o discernimento ele está como você mesmo disse né fascinado pelo seu entre aspas mentor que na verdade não é mentor é um belo obsessor mas como há esse processo de fascinação você tentar passar pra ele que aquilo que está sendo escrito pelas suas mãos aquilo que está sendo escrito ou desculpa aquilo que está sendo dito pelo seu aparelho fonador é um absurdo você compra uma briga na grande maioria dos casos tentar esclarecer o médium significa fazer com que ele se afaste porque é característica da fascinação está no livro dos médiums o médium fascinado se afasta de todo e qualquer ser que possa esclarecê-lo que possa mostrar o que está errado o próprio fascinador faz esse trabalho de afastá-lo de todo aquele que pode esclarecê-lo então o que nós podemos fazer tentar orientar isso é o primeiro isso é a primeira providência vamos dizer assim se não for possível pedir a intervenção da espiritualidade orar vibrar é só o que a gente pode fazer porque o fascinado não quer enxergar ele perde o discernimento ele está entre aspas apaixonado pelo seu mentor seu guia que na verdade não é guia belo de um obsessor falando abobrinha mas como o Gilmar tinha perguntado né como convencer o obsediado que ele está enganado é bem difícil você tenta orientar se a pessoa não quiser ouvir vibração oração pedir para a espiritualidade interceder porque enquanto eu me mantenho sintonizado com o espírito gente nós temos que falar o português fácil de entender raramente a espiritualidade vai conseguir interceder porque se eu faço questão de me manter ligado a esse espírito a espiritualidade não pode quebrar esse vínculo eles respeitam nosso livre-arbítrio ok Gilmar vamos ver José Carlos desejo de servir dai de graça o que de graça recebestes com certeza muito bem lembrado o dai de graça já que Jesus fala sobre isso e Kardec comenta nos últimos capítulos ou em um dos últimos capítulos do evangelho segundo o espiritismo quanto nós pagamos pela nossa mediunidade para ter o direito de ganhar dinheiro em cima disso e o Léo participando com a gente também a obsessão não seria também necessária para a evolução do indivíduo sim para aprendizado porque muitas vezes a dor ou geralmente a dor me ensina a plantar melhor se eu planto bem e colho paz se eu planto mal e colho dor sofrimento resgates mesmo sem uma consciência do processo a tendência é que a gente tente errar o mínimo possível para fugir da dor faz parte do aprendizado sim com certeza pois estou com um padre já faz mais de um mês acho que você chegou a comentar sobre ele Léo não foi isso um dos nossos encontros anteriores e em várias reuniões ele não foi e acho que pelo jeito vai continuar ele tem argumento para tudo é muito inteligente ou seja todos são inteligentes com certeza eu sigo muito Léo nesses casos o que nos diz Hermínio Miranda no diálogo com as sombras e o Hermínio é muito feliz quando ele comenta o seguinte se o espírito é muito inteligente não entre em argumentação com ele porque a gente não ganha são espíritos tão inteligentes tão preparados na argumentação tipo farisaísmo mesmo no tempo de Jesus e se a gente entrar em argumentação a gente não ganha deles nem arrisca joga a responsabilidade para cima dele porque ele está de coração duro e muitas vezes se o coração virou uma pedra só a brincadeira só a brincadeira para quebrar ah mas não é falta de caridade não quem ama educa joga a responsabilidade para cima dele a sua transformação a sua renovação é responsabilidade tua nós estamos aqui para te esclarecer mas se você está fechado nas suas verdades eu fico triste por não poder te ajudar mas você está ou todos nós estamos à mercê das nossas escolhas eles são extremamente inteligentes não tenha dúvida disso e por incrível que pareça mesmo sendo teimoso e arrogante acho que ele está me fazendo repensar algumas das minhas ideias que ótimo significa que você está aberto para mudança muitas vezes nós não estamos mas é isso mesmo nós aprendemos o tempo todo essas pessoas mais duras elas trazem lições para a gente independente de estar encarnada ou desencarnada elas trazem lições para a gente testam a nossa fé testam a nossa paciência estou passando por isso uma situação um pouco complicada no portal de luz mas vamos pedir que a espiritualidade envolva a nossa casa a cada um dos trabalhadores porque às vezes você pensa você planeja e uma pessoa que não tem muito compromisso com o estudo ela vem e quer fazer completamente diferente então às vezes vem testar a nossa humildade essa tendência que nós temos a querer tudo do nosso jeito que bom que no caso do Léo aqui ele está deixando claro que ele está com a mente aberta e nós precisaríamos todos nós estar porque às vezes nós temos tendência a querer as coisas do nosso jeito e as pessoas mais difíceis mais complicadas que entram na nossa vida elas têm essa conotação elas têm essa tarefa fazer com que a gente reveja conceitos aceite as pessoas como elas são faz parte do nosso crescimento também o Arnaldo participa com a gente mais uma vez André não adianta afastar o pedaço de ferro do imã o imã que é o fascinado continua a atrair o pedaço de ferro exatamente não adianta a gente quebrar vínculo em reunião mediúnica se a pessoa não cresce a Elizabeth de São Paulo André e quando um grupo mediúnico está fascinado pelo médium que diz receber um espírito da equipe espiritual e sabemos que é o próprio médium quem dá as instruções difícil é por isso que eu sempre recomendo Elizabeth que as casas espíritas não girem ao redor de uma pessoa só e se essa pessoa cair o grupo cai junto e casa espírita que gire em torno de uma pessoa só seja muito estudioso seja médium ou seja os dois tem a mediunidade e seja também um estudioso ela pode ficar a pé a qualquer momento é por isso que eu defendo e muitas vezes a gente defende essas coisas e acaba recebendo crítica mas não tem problema essa é a minha opinião se eu estiver errado eu juro que eu vou entender um dia volto aqui e peço desculpas direção de casa espírita não pode girar em torno de mediunidade não é que o dirigente não possa ser médium não é isso não me entendam mal espero me fazer entender também direção de casa espírita tem que girar em torno de conhecimento da codificação conhecimento de movimento espírita porque o que a gente vê de dirigente que tem mediunidade começa a colocar opiniões pessoais e falar que é o mentor da casa que está sugerindo é uma grandeza ah mas o mentor está me dizendo será que nós precisamos de mentor falando o tempo todo nós não temos discernimento nós não temos capacidade de raciocínio e é difícil tentar passar isso para o movimento espírita nós não temos que ficar dependendo de médium de espírito nós temos que ter discernimento nós temos que ter luz própria e aí que está o problema que a Elisabeth falou grupo que gira em torno de uma pessoa só pode ficar a pé a qualquer momento se essa pessoa tiver a mediunidade e tiver a tendência a centralizar então aí mais cedo ou mais tarde vai ficar a pé e ela prossegue aqui complementa isso vai provocar brilhos de gente é muito possível só que lembremos-nos Elisabeth do que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz quantas revoluções aconteceram na história do planeta muitas vezes você precisa da revolução no termo que você usou da briga para poder haver uma quebra de poder e poder repensar situações infelizmente é necessário e aí nós poderíamos enveredar aqui e conversar comentar sobre aquelas pessoas que são donas de casa espírita tudo gira em torno das verdades dele então o que fazer complementando o que nós estamos tentando contribuir aqui para Elisabeth tentar conversar tentar argumentar orar pedir a Deus que ampare a casa porque o que às vezes a gente não percebe nós como dirigentes às vezes como médiums é que tem que acontecer o melhor para casa não é o melhor para mim e aí a gente vai entendendo que nem sempre o que eu quero nem sempre a minha opinião é o melhor para casa e a pessoa que centraliza nela e às vezes esse movimento de centralizar a gente não é maldade às vezes é um movimento inconsciente de uma pessoa que já tem essa tendência a muitas encarnações não é que seja maldade aquele orgulho exacerbado é apenas uma tendência muitas vezes que a pessoa traz de muitas encarnações e tem dificuldade para se libertar nem sempre tem uma maldade tem um orgulho não eu que mando tem que ser do meu jeito mas às vezes Beth pode ser necessário a discussão para que haja uma quebra de vínculo uma quebra de poder claro a gente precisa tentar resolver sem isso mas às vezes é necessário lembremos-nos de quantas revoluções aconteceram na história desse planeta vamos lá Irvane participou com a gente aqui dizendo que precisa rever os paradigmas Irvane eu estou revendo todos os meus estou quebrando a cara assim quase todo dia faz parte do crescimento mas eu estou dando cabeçada direto vamos lá vamos voltar para o texto do Peralva se eu perdi alguma pergunta se eu deixei passar a gente me perdoa digita de novo cola para a gente aqui embaixo então o Peralva nos dizia que se o encarnado faculta o acesso do espírito ao seu psiquismo deixando claro que nós abrimos portas para a influenciação ele irá se infiltrando lentamente confirmando a sutileza da pressão realizando um trabalho subterrâneo escondido de hipnose hipnotização mental um dia quando quisermos abrir os olhos olha que colocação extraordinária do Peralva quanto quisermos abrir os olhos a penetração já se faz tão profunda que o afastamento se tornará difícil porque foi criado um vínculo nós mudamos as nossas maneiras de pensar de agir aí já foi criado um vínculo com a entidade aí fica difícil porque tem que haver uma renovação mais profunda para quebra de vínculo vibratório para a espiritualidade poder intervir ajudar o necessitado e quando o Peralva nos diz quando quisermos abrir os olhos ele está fazendo menção indireta claro mas menção está lembrando para a gente exatamente o que Jesus fez com o cego que nós comentamos lá atrás que queres que eu te faça porque nós não podemos dizer que todo cego quer enxergar gente no sentido espiritual nem todo cego quer enxergar já diz o ditado há bastante tempo o pior cego é o que não quer ver é por isso que nós podemos pensar em um dos casos de obsessão que Jesus curou talvez seja até não me lembro agora o endemoniado gadareno que o Rangel citou para a gente agora há pouco quando Jesus se aproxima da vítima de obsessão e a vítima diz assim ou os espíritos dizem assim através da vítima porque nos viestes ver antes do tempo Jesus de Nazaré e essa colocação é extremamente didática por que antes do tempo quer dizer que a obsessão tem um tempo para acabar tem olha o que o Peralva diz um dia quando quisermos abrir os olhos pensa um pouco tem hora para acabar a obsessão tem a hora que a vítima falar chega não quero mais sofrer está na hora de eu crescer gente isso é extraordinário quando aquele grupo de espíritos fala para Jesus por que nos viestes ver antes do tempo antes da hora ele está dizendo mais ou menos assim esse sujeito não fez nada para crescer ainda ele não fez nada para mudar o que você está vindo aqui e aí nós vamos entender que muitas vezes nós recebemos de Deus não é por mérito é por misericórdia a misericórdia é Deus agindo quando a gente ainda não plantou é extraordinário olhar para essas passagens com olhos um pouco mais críticos um pouco mais profundos crítico no sentido de análise não de crítica porque o termo crítica crítico tomou um sentido meio pejorativo nos últimos anos crítica no sentido de análise vamos olhar com mais atenção e vamos ver qual é a mensagem que está sendo passada para a gente aí Rivani participa com a gente mais uma vez perguntando como posso auxiliar um companheiro que em virtude de sua iniciação mediúnica ainda apresenta muito misticismo por mais que nós o instruamos aí Rivani se o misticismo é no sentido doutrinário porque não podemos negar gente que tem gente no movimento espírita que é mais mística do que espírita se o misticismo é no sentido doutrinário é estudo doutrinário por exemplo aquelas pessoas que acham que se não estiver de branco não são bons trabalhadores isso é misticismo aí nós vamos lá para o livro dos espíritos na lei de adoração quando Kardec pergunta e os espíritos nos ensinam que nada nos protege a não ser a nossa moral então eu fico muito triste embora aqui não vá crítica só uma análise de situação quando eu vejo espíritas postando cristais e dizendo que aquilo vai harmonizar a casa total desconhecimento da codificação tem nada que harmonize a minha casa a não ser a minha mudança a minha vigilância o meu mundo mental minha moral tem nada que harmonize não tem nada que proteja não adianta botar roupa branca patuar crucifixo nada aliás está no livro dos espíritos isso lá na lei de adoração na terceira parte das leis morais se o misticismo for no sentido mediúnico dele estar mistificando aí é paciência e estudo paciência e estudo orientação claro mas botar para estudar principalmente aquela parte do livro dos médiuns que Kardec chamou o capítulo de o papel do médium na comunicação explicar para ele que existe uma participação do médium e vai existir sempre senão o fenômeno não seria mediúnico ele seria espiritual o fenômeno espiritual é 100% dos espíritos o fenômeno anímico é 100% meu o fenômeno mediúnico ele é misturado então é impossível ter fenômeno mediúnico sem a participação do médium mas eu preciso ser o mais fiel possível ao que os espíritos estão passando então eu não sei que tipo de mistificação a que você faz menção mas se for mistificação no sentido doutrinário da pessoa que se diz espírita mas é mais mística mais espiritualista do que tudo é estudo doutrinário se for mistificação no sentido de comunicação é olhar para ensinar o médium a olhar para dentro dele mesmo e fazê-lo entender de alguma forma eu tenho certeza que você já está fazendo isso parece que a tua dificuldade é no sentido de fazer ele entender porque tentativa de vocês pelo que você falou está havendo fazer ele entender o seguinte eu preciso ser o mais fiel possível ao que está sendo passado para mim porque a gente escorrega é na hora de transformar o pensamento lembremos-nos a linguagem do espírito é o pensamento na hora de transformar o pensamento em um texto escrito ou falado é que a gente escorrega porque as vezes o espírito fala A mas na hora de transmitir a gente transmite A, B, C, J e se você precisar conversar mais sobre isso Rivani pode me chamar no Facebook vou fazer questão e vou ficar feliz e ajudar tá mas é essa síntese que a gente precisa passar para o médium concentre-se deixa o espírito falar não é hora do médium falar dentro do possível o médium tem que transmitir o que está sendo passado a ele não é hora dele médium falar a Simone participa com a gente também estamos com muitos melindres dentro das casas espíritas concordo as dificuldades são visíveis na atualidade nós não podemos esquecer também Simone que o movimento espírita ele é reflexo do planeta a doutrina não mas o movimento é então se eu sou uma pessoa difícil vou usar o exemplo que você deu se eu sou uma pessoa melindrosa eu vou para a casa espírita para trabalhar os melindres mas eles vão acontecer por isso que eu costumo dizer que se nós nos esforçarmos na renovação e na melhora tudo vai acontecer da melhor forma porque Emmanuel diz no livro consolador que o movimento espírita na sua feição de representante do consolador no plano físico é dirigido por Jesus então todo mundo está lá não é para ajudar os outros é principalmente para ajudar a si mesmo não no sentido egoístico do que eu estou falando antes de ajudar os outros eu preciso me corrigir mas tem melindre nós somos imperfeitos a gente traz para a prática espírita para as atividades espíritas o que nós temos dentro de nós justamente para ir corrigindo mas ela prossegue aqui apesar dos desafios que estamos enfrentando acredito que seja uma seleção natural concordo plenamente a seleção é natural quem não se afiniza com o bem quem não quer melhorar se o cara é melindroso no exemplo que a Simone citou e ele não quer se tornar uma pessoa mais humilde ele sai ninguém precisa pôr para fora por isso que eu concordo plenamente a seleção é natural quem não tem sintonia se afasta por isso que nós espíritas precisamos urgentemente parar de lamentar quem não vem nós temos que dar moral para quem vem nós temos que agradecer agradar louvar cativar aqueles que estão na casa espírita seja o trabalhador frequentador enfim esquece quem não veio esquece quem abandonou vai com Deus vai com Deus e vamos dar moral vamos agradecer vamos fazer o possível para quem está na casa para de lamentar quem foi embora muitas vezes que foram embora eles não sintonizaram e se fica traria problema para a gente lembremos-nos como nós já dissemos há alguns minutos o pior cego é o que não quer ver e uma criatura dessa contribui para levar uma casa espírita para o buraco mas é bem o que você falou mesmo Simone é uma seleção natural quem não sintoniza quem não quer crescer vai embora o Emmanuel André pode um espírito obsedar uma entidade encarnada não por ser mal mas sim porque está evoluindo ou não está evoluindo ainda o suficiente por falta de compreensão do próximo sim com certeza quantas vezes nós fazemos isso por não entender a pessoa como ela é por não entender que a pessoa está oferecendo o melhor que ela tem embora esteja errando na nossa opinião nós às vezes pegamos o birra da pessoa e não nos iludamos gente muitos inimigos de encarnações passadas se reencontram na casa espírita no movimento espírita porque não tem lugar melhor para a gente se esclarecer e crescer então Emmanuel com certeza mas com toda a certeza do mundo isso pode e acontece muitas vezes o Arnaldo complementa dizendo de uma colocação do Hermínio que todo fenômeno é medianímico ele é em parte mediúnico e em parte anímico concordo bem lembrado porque se ele é 100% o meu ele não é mediúnico ele é anímico se é 100% da espiritualidade também não é mediúnico é um fenômeno espiritual fenômeno mediúnico tem participação dos dois ele é obrigatoriamente misturado a Elisabeth pergunta para a gente também gente nós chegamos às 10h30 já encerramos automaticamente alguns minutos a parte expositiva já entramos nas perguntas a Elisabeth fala sobre a cromoterapia e quanto a cromoterapia adotada como terapia em algumas casas não é técnica espírita portanto não deveria ser usado dentro de casa espírita você pode fazer um trabalho a parte se o cara é terapeuta ou se a mulher é terapeuta enfim oferece lá na casa dela deixando claro que não é técnica espírita pode ser usado pode mas alheio às atividades espíritas e esclarece isso aqui é um complemento não tem nada a ver com doutrina eu estou te ajudando mas isso aqui não é técnica espírita e dentro de casa espírita eu acho um risco as pessoas pouco esclarecidas vão achar que aquilo é uma técnica é uma ferramenta da doutrina espírita e não é então pode ser usado pode fora da casa espírita e com esclarecimento isso aqui não é técnica espírita estou fazendo isso para te ajudar mas não tem nada a ver com doutrina a minha amiga Thelma lá de Europeios falando assim nossa amigo estou impressionada quanto ainda tem para aprender todos nós aqui não tem professor não gente Jesus é o diretor da escola os espíritos mais evoluídos são os professores e nós somos estagiários e olhe lá o Léo participa mais uma vez domingo passado o dialogador que me acompanhou nos trabalhos em conversa com uma entidade sofredora disse para o espírito observar quem está ao seu lado então a entidade respondeu que havia alguns homens mas o dialogador insistia com a entidade que havia uma mulher dizendo o dialogador que ele estava enganado que realmente havia uma mulher ali mas eu acompanhando não havia Léo está dizendo que não havia nenhuma mulher ali e atrapalhou a comunicação Léo esse dirigente esse dialogador é médium vidente sentindo-se o espírito acuado o dialogador não era vidente ele já tinha respondido no texto aqui me perdoa não era vidente e justificou-se dizendo que estava usando a intuição como agir nesses atos imperativos do dialogador tentar esclarecer porque eu não posso dizer que eu estou usando a intuição ou estou usando a inspiração sendo na maioria das vezes a gente não sabe o que é nosso ou não e se o espírito não está vendo não adianta a gente insistir e falar que tem uma mulher ali pode até ter a intuição ou inspiração pode até estar certa mas o espírito não está vendo não adianta você insistir é bem o que você falou mesmo você acaba fazendo o espírito se sentir acuado ele tem que se sentir acolhido então particularmente Léo como dialogador aqui em Severina eu não faria isso eu poderia até usar de uma outra forma poderia até argumentar dizendo que espíritos queridos dele manifestante sempre estiveram ao lado dele como ele está sintonizado com vingança com maldade ele pode não ver ele pode não sentir mas espíritos muito amados por ele estão sempre do lado mas se ele só está vendo uns rapazes e o dialogador insistir que tem uma mulher ali eu não vejo utilidade nisso parece uma briga de fariseus discutindo eu vejo até um pouco de falta de caridade nisso embora não esteja querendo julgar o teu dialogador não é isso eu estou analisando a situação todo mundo está em processo de evolução de esclarecimento eu sou talvez o maior de todos os necessitados nesse sentido mas se a entidade só está vendo os rapazes e ficar insistindo que tem uma mulher ali eu não vejo utilidade nisso Gilmar mais uma vez participa com a gente eu fico profundamente triste quando um companheiro vai embora mas temos que respeitar o livre-arbítrio ele está comentando o que nós falamos lá atrás nessa tendência que nós temos movimento espírita de uma forma geral tem e ficar lamentando quem não vem tem tão pouca gente o palestrante é bom temos que dar moral para quem está ali mas o fulano tem uma mediunidade tão bonita porque abandonou a casa abandonar porque tem mediunidade mas não tem maturidade eu comento muito isso gente com o grupo mediúnico que nós trabalhamos aqui em Severine nem todo mundo está preparado para atividade mediúnica nos moldes espíritas sem divulgação sem aplauso então tem gente que não dá conta tem gente que quer participar desde que tenha repercussão desde que se fale no nome dele o fulano deu três passividades o espírito era difícil então fica aquele oba-oba nem todo mundo está maduro para atividade mediúnica nos moldes espíritas que ninguém fica sabendo não tem divulgação não tem tapinha nas costas não tem palma por isso que eu sempre sugiro muito cuidado com o que a gente coloca em reunião mediúnica não é fazer da reunião mediúnica uma coisa fechada hermeticamente não mas tenha critérios tenha critérios ou tenhamos critérios não é colocando assim a torto e a direito não e o Arnaldo também faz uma colocação aqui o que deveria ser utilizado em larga escala na casa espírita magnetismo seja animal vegetal mineral não se utiliza estou pensando correto eu acredito que sim nós precisamos colocar os nossos potenciais e o magnetismo é um potencial que todos nós temos uns mais exacerbados outros menos daí vem a mediunidade de cura segundo a gente entende da leitura de um livro dos médiuns mas nós precisamos colocar os nossos potenciais para agir então eu gosto muito de um trabalho que o Sérgio Felipe de Oliveira que é um médico um mestrado doutorado professor da USP ele é aqui de São Paulo ele sempre fala que nós precisamos nos desenvolver e usar os nossos potenciais nós precisamos crescer nós precisamos confiar em nós mesmos então eu vejo muito grupo espírita que fica tentando inventar técnica de passe quando a pessoa está precisando de desobsessão mesmo está com problema de obsessão não vai ser técnica de passe P1, P2, P3, P4 mão para cá mão para lá que vai ajudar não nesse caso eu recomendo que a gente pense na misericórdia divina vamos interagir vamos intervir vamos tentar com vibrações com orações acolher uma ou duas entidades que estão por perto para que com menos peso a vítima de obsessão possa caminhar possa enxergar os seus erros então quando eu vejo pessoas em casos extremos de obsessão e a casa espírita fala que tem que aplicar o passe P1, P2, P3, P5, P10, P11, P20 eu fico muito triste como se o passe fosse um milagre então o Sérgio Filipe sempre fala está com problema de obsessão o que vai ajudar é a desobsessão e o que vai resolver aí já não é ajudar a desobsessão ajuda mas o que vai resolver é o processo de evangelização do espírito no caso nós estamos referindo a vítima da obsessão que conforme nós vamos nos evangelizando perdendo as nossas ou trabalhando as nossas mazelas nós vamos quebrando automaticamente o vínculo com essas entidades particularmente eu acho muito triste quando eu vejo casas espíritas falando que o que vai resolver o problema do fulano é o passe P1, P3, P5 sei lá o que é aquilo como se o passe fosse um milagre quer dizer eu tenho uma ligação com uma entidade a quem eu ofendi outra encarnação eu estou dando vínculo ele me pressiona o passe vai resolver não o que vai resolver é quebra de vínculo que pode acontecer pelos dois lados pode acontecer pela evangelização do obsessor pode acontecer pela evangelização da vítima do obsedado ou pode acontecer dos dois aliás deve acontecer pela evangelização dos dois envolve também trabalhos de caridade porque não tem obsessor não tem espírito pressionador que resista a um uma visita a um hospital visita um asilo eu gosto muito de uma colocação do nosso amigo não está presente hoje mas um grande amigo Beto Costa que faz os estudos junto com a gente aqui faz terça faz quinta transmite os estudos que ele faz na FEAC na sexta ele sempre diz o seguinte a gente tem mania de reunião mediúnica enquanto atividade fundamentada em intercâmbio mas existe uma reunião mediúnica na casa espírita chamada sopa se eu tiver com problema vai ajudar na sopa eu vou estar sendo ajudado existe uma reunião mediúnica chamada faxina de casa espírita e é nessas reuniões mediúnicas de sopa de faxina é que a nossa humildade é testada a nossa humildade não é testada muitas vezes quando nós vamos para a reunião mediúnica porque a reunião mediúnica é a atividade que todo mundo quer o que nos testa enquanto aprendizes de paciência de humildade de todas as virtudes cristãs é quando eu chego na casa espírita sei lá uma hora antes da palestra meia hora antes da palestra vejo a calçada suja e pego a vassoura esse é o teste de humildade porque reunião mediúnica fazer palestra atividades assim mais pomposas todo mundo quer que testa nossa humildade é quando a gente chega mais cedo e vê a necessidade de passar um pano nas cadeiras passar uma vassoura no salão de palestras mas todo mundo quer atividade doutrinária ninguém gosta de assistência ou muito poucos gostam de assistência de atividades assistenciais nós precisamos pensar nisso gente quando uma pessoa chega pra mim e fala assim que dia que é reunião mediúnica no portal de luz pra mim na minha humilde maneira de entender no primeiro teste ela já não passou porque imagina que eu me mude pra qualquer cidade de qualquer um de vocês resolva frequentar a mesma casa espírita que você frequenta será que o objetivo é eu chegar na casa espírita e falar olha lá em Severina eu era dialogador dirigente de grupo de estudos palestrante que dia que é reunião mediúnica eu já não passei no primeiro teste teste da humildade se eu tiver um mínimo de bom senso gente mudar pra cidade de vocês e resolver frequentar a mesma casa espírita que você frequenta eu vou chegar na casa espírita e falar assim quando que dia e de que forma eu posso ser útil e pra testar a humildade pra testar a paciência provavelmente vão me colocar em sopa em cesta básica em trabalhos assistenciais atividades que diga-se de passagem eu André preciso melhorar muito mas preciso melhorar muito então a gente chega na casa espírita vai procurar ajuda claro né mas perguntar que dia que é reunião mediúnica na minha humilde maneira de entender a gente já foi reprovado no primeiro teste na verdade muitas vezes a gente precisa perguntar que dia que é a sopa que dia que é a faxina que dia que é a campanha alta de Sousa que muitas regiões chamam de campanha do quilo alimentação né arrecadação de alimento para as cestas aí a coisa muda de figura o Arnaldo faz uma colocação aqui o lar forma o conhecimento informa o evangelho transforma o papo do Beto Costa muito bom extraordinário o Rangel está nos dizendo que hoje antes de vir para o estudo ele varreu a frente da casa dele do vizinho da esquerda do vizinho da direita Rangel quer vir aqui em Severina varrei a minha estou topando mas desculpa a brincadeira irmão mas extraordinário isso parabéns a Beto de São Paulo vem nos trazendo informações né em nossa casa temos o trabalho do magnetismo estudo pelo companheiro Paulo Henrique de Figueiredo que aplicou o curso em nossa casa muito bom a gente precisaria estar estudando o passe na obra de André Luiz começar desde nosso lar até chegar em A Vida Continua as 16 obras da série André Luiz e estar pensando estar fazendo um trabalho de encontrar as informações referentes ao passe e aí você faz uma lista André Luiz André Luiz fala do passe no livro tal capítulo tal livro tal capítulo tal livro tal capítulo tal e aí nós vamos ter assim um bom cabedal de informações para nós refletirmos sobre o passe que eu respeito que eu respeito toda bibliografia mas eu acho que na obra de André Luiz está muito detalhado o Rangel continua aqui comecei a varrer à frente do nosso centro Chico Xavier às 6h30 do vizinho da direita e da esquerda agora eles varrem para nós e aí ele complementa a minha brincadeira se puder seria de bom coração eu não tenho dúvida disso obrigado pelo seu carinho já há muitos anos acompanhando o estudo de Emmanuel esses dias nós estivemos em Votuporanga numa casa que nem é a casa que ele frequenta nós estivemos no Bezerra de Menezes e ele foi lá dar um abraço para a gente se rever porque nós estivemos juntos em Mirassol uma vez ele esteve lá no Bezerra levou o abraço dele assistiu a palestra enfim é um cara que já está no nosso coração há bastante tempo o Arnaldo complementa com uma informação aqui sobre o estudo do Paulo Henrique que a Bete tinha falado Paulo Henrique de Figueiredo participei de estudo com ele há 5 anos atrás e vi e virei rato de biblioteca legal em busca de obra sobre magnetismo enfim estudo não falta material não falta o que está faltando muitas vezes é vontade nossa eu poderia até extrapolar trabalho não falta material para estudar não falta tudo isso mas trabalho não falta oportunidade de servir oportunidade de fazer alguma coisa pelas pessoas isso nunca vai ser negado para a gente e isso é mais um motivo para a gente ter um pouquinho de receio não é julgar a pessoa né é discernir as atitudes Jesus diz que pelo fruto nós conheceríamos a árvore mas isso é mais um motivo para nós termos um pouquinho de receio com a pessoa que chega na casa espírita e já quer entrar em reunião mediúnica se toda a forma de trabalho é bem-vinda ou deveria ser bem-vinda se eu posso ser útil de inúmeras formas por que nós estamos fazendo questão de reunião mediúnica ganhar o direito de adentrar para uma reunião mediúnica a gente é um processo e muito raramente mas muito raramente a gente vai chegar numa casa espírita e vai direto para uma reunião mediúnica menos que você tenha assim conhecimento e experiência comprovada porque não adianta eu virar para uma pessoa e falar assim você tem experiência de reunião mediúnica lá na casa que você frequentava ah eu tenho ela pode estar mentindo porque como ela quer ela faz questão de estar na reunião mediúnica ela pode mentir não eu já tenho experiência de reunião mediúnica às vezes não tem então a menos que você conheça a pessoa saiba das intenções muito cuidado tenhamos critérios o Arnaldo faz uma brincadeira que tem gente chegando e oferecendo currículo só está faltando Arnaldo carteirinha de médium assinado pelo presidente do centro e não duvida disso acontecer do jeito que o movimento espírita está ficando sem noção daqui mais um tempo a gente vai fazer uma carteirinha com carimbo e assinatura de presidente do centro cuidado Marcelo Jesus participa com a gente também as pessoas não sabem como é gratificante receber um sorriso de um paciente em um hospital quem dera se elas soubessem como é gratificante um dia vão saber no dia em que tentarem o dia que nós sairmos dos nossos castelos começarmos a encarar a dor alheia a gente vai perceber que muito pouco é necessário para a gente se sentir útil e não tem coisa melhor para a gente tratar obsessão e principalmente depressão não tem coisa melhor porque o depressivo ele em geral ele tem características interessantes ele é totalmente autocentrado eu estou sofrendo eu não aguento mais eu, 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 eu quando nós saímos dos nossos castelos e procurarmos pessoas para serem ajudadas eu saio desse círculo eu saio desse movimento de girar em torno de mim mesmo o tempo todo aí eu vou olhar para as pessoas eu vou ver que elas também sofrem e vou perceber e vou perceber que eu não sou o único que sofre e tem mais gente sofrendo que não é injusto um dia talvez a gente consiga entender isso baseado no que o Marcelo falou né por que que a gente não sabe o quanto é gratificante entrar por exemplo num hospital e receber um sorriso a gente nunca foi num asilo aqueles senhores e senhoras de mais idade que a família colocou ali nem sempre abandonou né mas colocou ali tão solitários tão necessitados de carinho e às vezes a gente não não consegue fazer esse movimento de ir lá oferecer cinco minutos de conversa dar um abraço e receber como recompensa exatamente o que o Marcelo tá falando um sorriso um agradecimento um abraço aí a Simone participa com a gente dizendo que tem um palestrante que vai na nossa casa ele chega duas horas antes pra poder ajudar na organização e viaja quatro horas isso é um exemplo é raro muito raro isso acontecer claro cada um de nós tem os seus compromissos ninguém vai exigir que todo mundo chegue duas horas antes da palestra mas chegar mais cedo interagir conversar dar atenção ajudar arrumar as cadeiras isso é quase impossível eu dei risada agora há pouco porque o Gilmar tá dizendo assim sobre a brincadeira que eu fiz das carteirinhas né dá ideia vai que cola então ele participa da nossa brincadeira dizendo que melhor não dar ideia porque pode colar os médiums podem resolver emitir carteirinhas aí o presidente do centro sai assinando porque já me perguntaram uma vez só pra gente ter noção do porquê que a gente faz essas brincadeiras já me perguntaram uma vez se não seria conveniente que o passista antes do passe durante a palestra claro que nós estamos pensando na forma mais usual né a palestra e depois o passe tem casa que não faz assim a gente sabe mas vamos pensar nessa forma mais usual já me perguntaram se o passista não deveria ficar isolado das pessoas pra não se contaminar vibratoriamente eu não vejo sentido nisso Jesus nunca se isolou Chico Xavier nunca se isolou a gente cresce no convívio com as pessoas então não faz sentido o passista ficar isolado ele não é um ser místico ele é um necessitado como eu como vocês então por causa dessa falta de instrução e das nossas excentricidades a gente inventa essas teorias o passista tem que ficar isolado o negócio da carteirinha foi só uma brincadeira gente mas eu sinceramente não me surpreenderia em nada como se a gente precisasse de uma forma de identificação pra mostrar as nossas potencialidades e aqui eu vou complementar já caminhando pro final já são quatro pras onze é como essa história de grupo de casa espírita usar o uniforme uma camiseta branca um jaleco ninguém precisa se identificar ó eu sou parte da casa espírita tá aqui minha camiseta aqui meu jaleco e dar uniforme colocar um uniforme seja qual for camiseta, jaleco camiseta estampada enfim dar um uniforme pra equipe de trabalho significa separar você faz parte do grupo da casa você não faz e muitas vezes as pessoas tem uma vontade imensa de fazer parte do grupo mas eles não estão preocupados em trabalhar ele quer o jaleco pra ele também ser diferente aí ele bota o jaleco e vê que tem responsabilidade não tem nenhuma vantagem só responsabilidade e mais trabalho ele se decepciona e muitas vezes a pessoa abandona a casa espírita então se alguém aqui na sala nós estamos em 25 nas rádios ou aqueles que vierem a ouvir o áudio o vídeo ainda participam dessas casas que fazem esse movimento de separar o trabalhador o frequentador botar um jaleco botar um uniforme no trabalhador vamos repensar se a pessoa achar se a pessoa achar que está certo esquece o que o André falou aqui nós não estamos fechando resposta nós estamos convidando a refletir se a pessoa achar que está certo tudo bem aí o Rangel faz uma pergunta interessante eu adoro essas perguntas assim quando a pessoa entende o que a gente falou mas sempre pergunta no desdobramento do assunto mocidade espírita tem essas camisetas está certo isso se a camiseta for para frequentar as reuniões da casa eu coloco no mesmo contexto desnecessário mas muitas vezes Rangel as mocidades fazem camisetas para ir aos encontros para ir aos encontros encontro de mocidade espírita por exemplo em Bebedouro centro espírita Calvário é o céu que foi aliás certamente não por acaso onde Arnaldo e eu nos conhecemos fui fazer uma palestra lá e por um acaso entre aspas ele estava lá a mocidade espírita do centro espírita Calvário é o céu é a mais antiga do Brasil a casa já tem mais de 100 anos é a primeira mocidade espírita da história do Brasil então em encontros de mocidade cada cidade fazer a sua eu não vejo um grande problema nisso então pessoal de Bebedouro faz a camiseta deles pessoal de Ribeirão faz a camiseta deles pessoal de Barretos faz no caso desses encontros eu não vejo um grande problema como o Arnaldo está dizendo aqui a rede amigo espírita tem campanha tem camiseta também eu não vejo problema no expositor colocar uma camiseta da rede amigo espírita durante a sua explanação não é isso eu só não acho certo é você separar o trabalhador do frequentador da casa não você é trabalhador toma o uniforme você é frequentador como se fossem dois grupos isolados a gente aprende um com o outro é só isso que eu quero dizer não estou condenando ninguém tem casa espírita que coloca os uniformes eu vou lá do mesmo jeito faço palestra não toco nesse assunto a menos que perguntem se alguém me perguntar o que eu acho eu dou a minha opinião agora se eu chegar numa casa espírita que o grupo está todo de uniforme eu não vou chegar lá e falar isso está errado não é assim aliás eu estou com a camiseta de um encontro espírita que é o jovem espírita de Ibirá e eu e o Zé Antônio fizemos o evento eu não vejo problema por exemplo nos encontros de mocidade não vejo problema como o Arnaldo disse no expositor colocar uma camiseta fazendo a divulgação de um trabalho no caso a rede amigo espírita agora o que eu não vejo sentido é você colocar um uniforme nos trabalhadores da casa para separá-los dos frequentadores isso é um desestímulo ao frequentador ele se vê isolado quer dizer eu não faço parte do grupo quando na verdade nós temos que acolher meus queridos vou para a nossa prece final se eu esqueci de responder alguma pergunta por favor me perdoem vou pedir que vocês deixem essas perguntas que por um acaso não foram respondidas no facebook no meu e-mail andré espírita arroba gmail ponto com muito obrigado a todos pelo carinho pela atenção pela paciência por estarem conosco que Jesus envolva a todos nós sempre e cada vez mais para que nós possamos estar aprendendo a servir e sempre ampliando os nossos trabalhos vamos a nossa prece final vamos agradecer a Deus por poder estar encerrando nesse instante mais esse encontro encontro bendito para estudo para trabalho encontro bendito para de alguma forma podermos estar preparando a nós mesmos porque a busca de conhecimento nada mais é do que uma forma de preparação para que nós possamos prestar um serviço cada vez melhor essa troca essa conversa ela é uma grande benção para nós que somos tão necessitados de conhecimento de reforma íntima e a oportunidade que nós temos de compartilhar um pouquinho que a gente sabe é uma benção sem tamanho para todos nós Jesus nós te agradecemos pela oportunidade de aprender a servir e que a tua paz Senhor envolva-nos cada vez mais na medida do nosso mérito que assim seja graças a Deus a tua paz que a gente sabe não já Spiritília